A minha primeira e maior paixão da vida, agora tem outras duas na frente, a Michelle e Jesus Cristo, mas foi a discotecagem, né? Eu fazia isso com muito amor, assim. Isso era a minha vida. A vida inteira eu só fiz isso e nada mais. E tive também a empresa de eventos, mas essa era a minha paixão. E em julho eu entreguei isso. Em agosto eu estava num culto, em agosto de 2020, e aí eu levantei a mão e o Espírito Santo me deu uma visão de Jesus enfiando a mão no meu coração, arrancando o coração preto, jogando na lata do lixo e falando assim, eu estou te tirando do mundo. Não olhe para trás, você não vai precisar de nada. Eu vou te sustentar. E aí eu entendi isso como um recado do Senhor para eu me desligar das minhas atividades como DJ. e corri para contar para o meu pai isso, né? Pai, pai, não sou mais DJ, entreguei isso para Jesus. Entreguei meu Isaac mesmo, assim. Era tudo que eu mais amava. Meu pai falou, calma, filho, respira. Acho que você não está muito bem na cabeça. Você está se empolgando, não sei o quê. Mas eu tinha certeza que era isso, cara. Passou um mês, Deus começou a desmistificar isso e falar, não, calma, não é bem por aí. Eu comecei a receber profecias de homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, profetas. Ó, Deus está mandando você fazer a música para Jesus, tá? Aquelas músicas que você fazia antes. Ó, Deus está falando para você ser DJ de Jesus. Até que o que foi para mim um game changer, assim, um divisor de águas, foi quando eu fui convidado pelo nosso apóstolo Rina. Bora andar de moto. Meu pai estava na UTI com Covid, quase morrendo nas últimas, entubado, bem ruim. Nossa. E aí o AP, muito usado por Deus, me convidou para ter esse tempo de qualidade. Bora andar de moto. Falei, bora. A gente parou no restaurante, na Estrada, tiramos o capacete e ele falou, você é DJ, né? Aí eu falei assim, fui DJ por 15 anos, AP. Ele falou, não, agora está na hora de você fazer isso para Jesus. Caramba. Aí eu falei, uau, tá bom. Aí ele bateu no meu ombro e falou, quando Deus une um pai com um filho, é para o pai direcionar a chamada do filho. Caramba. E aí eu falei, nossa, vamos nessa, né? E aí eu comecei a me abrir para o que aparecia de convite, né? Então, inicialmente, eventos mais da igreja mesmo, tudo. E com o repertório 100% gospel. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que Deus queria com isso. Até que, passados os primeiros nove meses de casados meus e da minha queridíssima esposa, eu entendi que havia um propósito de Deus em eu desenvolver uma carreira de DJ focada somente para o segmento de casamentos, de casais. E em paralelo a isso, Deus já vinha levantando eu e minha esposa de maneira muito engraçada, até um pouco desajeitada, para lidar com casais. Eu não digo ainda ministrar, acompanhar, porque é tudo muito embrionário. Mas o mais engraçado era assim, eu discuti com ela por culpa de uma janela. Passava uma semana, ligava um amigo meu. Meu, eu estou discutindo aqui com a minha namorada por culpa de janela e não sei o quê. A mesma coisa que a gente tinha vivido. Ai, meu Deus. Eu olhava para ela e falava, e aí? Vamos pela misericórdia de Deus. A gente ia, falava, ó, não cometa os mesmos erros. Vai por esse caminho. Então, assim, eu vejo um propósito muito lindo de Deus nessa frente de DJ para casamento. Até porque balada não se cogita, não que, cara, fique claro. Eu quero abrir aqui com muito carinho pelos meus amigos baladeiros que vão assistir e tudo mais. Eu não tenho nada contra vocês. Eu não me acho superior nem nada. Não acho que quem está na igreja é melhor do que quem está no mundo. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas não fazia mais sentido para mim. Eu já vinha insatisfeito, antes da pandemia estar num ambiente que aonde a intenção é boa. A pessoa que está lá, ela acha que está lá para se divertir, se entreter, conhecer gente, fazer networking, nananã. Mas é importante que vocês entendam que por trás desse teatro, dessa cena que vocês acompanham, o inimigo, as trevas, promovem muita coisa ruim. Então, é importante isso. Vocês saberem diferenciar. Não quer dizer que eu nunca mais vá pisar numa balada. Como DJ, eu não pretendo. Mas, eventualmente, por uma questão de algum chamado de Deus, isso pode vir a acontecer desde que tenha um propósito muito bem estabelecido e uma cobertura espiritual adequada para eu estar ali. Então, se Deus falar, vai, eu vou. Amém. Mas hoje não está no meu radar nem da minha esposa. Não faz sentido. Isso são processos, né? Então, cara, é tudo muito recente. Você está contando aí, cara, um ano e meio de casado. Faz pouco tempo também dessa volta. A você está tocando nos casamentos. Mas eu queria comentar sobre isso porque é muito legal. Porque, cara, o que o mundo... A gente está falando isso hoje, né? O que o mundo precisa é de famílias. Então, querendo ou não, a gente fala das sete esferas de influência que a gente conduz. E tem a esfera da família. Só que você pensa, talvez, o DJ ele está numa esfera de arte e entretenimento. Só que o que você está fazendo está juntando esses dois lugares porque é arte e entretenimento dentro de uma coisa tão importante que é o casamento. E que se perde tanto. Então, é muito legal. Deus está fazendo realmente uma coisa. Eu consigo ver. Porque é um... A gente vê tanta gente... Ah, eu sou chamado para famílias. Só que você é chamado para família e está vivendo isso ainda com essa tua vocação de DJ. Então, isso é muito importante e é muito especial porque, cara, famílias é isso que vai mudar. A coisa mais revolucionária... Bombou esses dias aí um post que era, tipo, o que eu achava que era revolução. Aí, né? Os caras com a mão assim e destruindo, tacando fogo nas coisas. O que é de fato revolução? Uma família junta. Sim. A coisa mais revolucionária que tem hoje é família. É verdade. Casamento. É verdade. E o que acontece? Deus tem... Me mostraram caminhos para ser canal de bênção na vida desses noivos, né? Então, eu oro, eu jejuo por eles. Isso demais. E tem isso que você falou, é ocupar um espaço que hoje não tem como negociar mais essa cadeira e estar vazia. Por quê? Isso. Se não é o Rafael ali, um servo de Deus tocando músicas legais e tudo mais, cara, é alguém completamente arrebentando tudo e tocando aquelas músicas que a gente sabe que, meu, que a sociedade normalizou, mas que elas são horríveis e a gente sabe no mundo espiritual o que acontece quando essas músicas são reproduzidas. Imagina um casamento que é algo abençoado por Deus, algo para ser santo. Você começar esse casamento debaixo dessa unção musical, né? Assim, pesada, né? Das trevas. Então, eu trago essa coisa do reino meu para dentro disso. Legal. Muito legal. Então, é esse meu plano, mas Deus ainda está amadurecendo e mostrando o caminho. Exatamente. Eu nem tenho pressa, cara. É, é um passo cada vez, né? Eu falo isso. A vida com Deus, ela não é assim, ai, encontrei o meu chamado, é o próximo de vida, acabou. Não, é cada dia. Sempre as pessoas perguntam para mim, tá, e agora você encontrou o seu chamado. Como que você fez? Eu falo, cara, é um passo de obediência por dia. Total. Para eu viver a totalidade. Eu ainda não vivia a totalidade. A Rafa vai dançar ainda. Ela vai fazer dança. E tudo que Deus preparou para mim, para você, para você, para você, é muita coisa. Muita, muita. Pois é, é um dia de cada vez que a gente vive falando sim, sendo obediente, renunciando. Muitas vezes, com portas fechadas que não são de Deus, com as portas abertas que são de Deus, entendendo os tempos, entendendo qual é o ministério que a gente tem que entrar. Era até uma crise que às vezes eu entrava e falava, cara, eu quero estar no ministério da família, mas eu também quero estar no ministério da igreja, mas eu também quero estar no ministério da arte, da moda. São muitas coisas que a gente às vezes quer e Deus tem o tempo certo para tudo, né? Eu acho que você conseguiu entender isso também. Total, Rafa. Vocês homens que estão chegando para Jesus, a minha esposa até falou agora uma frase no carro que já estava no meu coração, mas Deus usou ela para trazer isso para a mesa também. Toda vez que Deus vai, Deus se mostra e vai restaurar a vida de um homem, primeiro ele destrói tudo, ele destrói, ele desconstrói, né? Sim, é isso aí. E Deus arrancou tudo de mim, permitiu que eu fosse 100% dependente dele, que eu vinha de uma vida muito autosuficiente, entendeu? Eu já tinha reconhecimento, telefone tocava, então estava tudo muito fácil, todo mês uma grana garantida, eu conseguia projetar o que ia entrar nos próximos meses, estava uma delícia. Mas quando eu falei, Deus, eu entrego tudo, ele falou, é tudo mesmo? Então vem cá, vamos lá, vamos começar a brincadeira. E foi uma bênção, que fique claro, eu agradeço ao Senhor porque ele tem feito coisas muito maravilhosas e coisas simples, não é? Ah, maravilhoso, nossa, eu ganhei uma casa na praia. Não, maravilhoso é o dia a dia, é um dia após o outro. É a satisfação, é a satisfação de estar servindo a ele, a satisfação de estar vivendo a propósito. Cara, não tem preço que pague propósito, não. Tipo, pô, mas você estava lá tocando nas festas, você era desejado e ganhava 10x do que você ganha hoje, cara, mas hoje o que eu faço faz sentido. preenche as pessoas, né? Então, isso é uma coisa muito especial. Pegando um gancho, naquela época, o meu barato era eu ser desejado. Hoje em dia, o meu barato é fazer Jesus ser desejado pelas pessoas. muito bom, cara, muito especial. esse é meu rio, assim, eu sou muito apaixonado pelo reino, pela obra, por vidas sendo salvas, cara, meu coração queima. Você tem uma, isso que eu ia falar, você tem algum testemunho, assim, de salvação no meio da festa, assim, da balada, dos últimos tempos, assim, ou uma história muito doida dos últimos tempos, de presença de Deus, começa a tocar uma música e vai chorar, assim, sei lá. Eu tenho testemunhos, isso ficou muito engraçado na minha vida, foi muito engraçado na minha vida, nos últimos, vamos dizer, seis meses antes da pandemia, o Senhor começou a me usar após os meus shows. Então, tipo, eu descia, era batata, as pessoas grudavam em mim, meu, eu tô vendo o que você tá postando, o que você tá indo na igreja, o que você tá não sei o quê, fala mais, não sei o quê. Quando eu ia ver, eu tava duas, três horas, a pessoa perdeu a balada, largou a bebida de lado e não sei o quê. Eu quero ir com você e não sei o quê. E as pessoas aceitaram a Jesus, assim, tipo, isso era animal, assim, eu amava isso. Muito bom.